A sombra dos navios negreiros aportaram no mar do Brasil Trazendo colares e miçangas, batucas e tambores Águas e mágoas de um povo marcado penador Águas e mágoas de um povo marcado penador Águas e mágoas de um povo marcado penador Chabuticaba, marida na beira do rio O negrinho livre que não sorriu Brincando de roda, humilhando as cordas Que perinha, amante, que me pariu O pão branca que a negra lavou Sujou da história do seu senhor Do pinto das águas do seu flamor Ao som do tambor que liberta a alma Ah, meu senhor Escute dessa negra o seu flamor Ah, senhor, meu senhor voou Pra longe do sangue negro que o branco derramou Aê, 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 aê Aê, aê, aê O abra roda por ixá Pra ele vir me abençoar Traga a voz também Pra minha mãe e a mãe já O abra roda por ixá Pra ele vir me abençoar Traga a voz também Traga a voz também Traga a voz também Ia mãe já Ia mãe já Ia mãe já Eu a mãe já BS praeticou Toda muita chegou Traga a voz também Boca, 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 Boca Boca, 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 Boca Boca, 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 Boca Boca, 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 Boca Se eu não me lembro, eu sou um lance, mas eu nunca me lembro, eu nunca me lembro